Rômão, um pouco peixou hoje, Rômão. Não, pesca boa. É, pesca boa. Veio aí umas anchovas. Isso, umas curvinas, uns rodalos, uns papadés. Uma flor roca, uns em plástico, veio uma raia bonita. Veio os em plástico. Hoje aí já deu mais peixe do que ontem, né, Rômão? Isso, está começando a melhorar. Parece que dez dias pescando aí hoje foi um dos melhores dias. É, e o peixe grande, né? Aqui, galera, olha só. Olha aí como está aí. Tem um robalinho, tem. Tem aí, ó, anchova, papaterra, olha aí, coisa linda aqui. Olha a pescada aqui, o robalo, curvina. Olha só, bastante peixe aí no dia de hoje aqui, ó. Fui quase lá perto de vocês. Como é que é, fala, fala, como é que é? Eu fui quase lá pertinho deles. É? Tu pegou pouco peixe hoje? Eu estava aqui na lei grande, não pegou nada. Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas tem, tinha lobo hoje, não? Não. Nada? Tem uma baleia já aí. É mesmo? Ah, sério? É. Mas onde ela estava? Estava aqui por dentro do parcel. Opa, olha só, galera. Aí, ó. Uma curiosidade aí, ó. Novidade aí, a baleia. Mas a baleia, ó, está cedo, né? Não, mas tive. É? Está cedo aí, o tio já encontrou baleia aí, olha só. Olha aí, galera. Aí o tio já encontrando baleia. Tu chegou a ver a baleia também, não, Romão? Não, não encontrei a baleia. Aham. Não encontrei nada. Está certo aí, ó. Aí o tio já encontrou baleia aí. Essa é muito grande pra mim, é só eu que vou comer peixe. Olha aqui, galera, olha aqui. Olha aqui a curvina que bonita aqui. Olha só a coisa mais linda, hein? Está bonita essa curvina, a anchova. Aqui, ô, 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 Romão, ó. Aqui pode, ou vende filé ou vende inteiro, né? Isso, aqui tem filé. É mais pra vender. Hoje tem mais peixe inteiro, né? Pra vender. Tem uns peixe inteiros bons. Mas tem uns filés de peixe também. Está certo aí, galera. Isso aqui, ó, eu vou falar... Galera, esse aqui, ó, que é a anchova, né? A anchova, ela pode ser feita no filé, claro, pode ser feita. Então, eu vou pegar um outro aqui que está mais livre. Olha aqui, ó. Essa aqui é a anchova. Pode ser feita um filézinho, uma assada, comer frita. É uma delícia. É uma delícia aí. Olha aí. Bastante peixe aí, como disse aí o Romão. Aí, ó. O Romão vendendo aí pra dona Ângela. Peixinho aí, ó. Um pampo. Olha só o pampo que bonito ali, galera. Deixa eu pegar a faquinha aqui. Ah, não vamos atrapalhar aqui o Romão. Aí o Romão vai preparar e limpar o peixe. Já leva limpinho, né, Romão? Isso, já leva limpinho. Já leva limpinho, está certo. Chegou a dona Ângela aí, uma nativa. Isso. Uma colher de pescador. É. E tem um peixinho aí na praia. A esposa do senhor Andino, né? Aí, olha aí, galera. Olha só. Já compra o peixe aqui com o Romão e já leva fritinho. Ô, coisa boa, galera. E aí, ó. Galera, aqui, ó. Todo dia agora chegando o peixinho aí. Olha só o tamanhão dessa curvina aqui. Eu vou pegar essa curvina aqui na mão, galera. Olha só. Vou pegar só pra vocês verem aí o tamanho dela. Olha só. Que curvina bonita aqui. Olha só. Coisa linda, hein? Ela deve estar super gorda. Olha só como ela está. Está realmente muito bonita essa curvina. Então, aí, galera. Aí é o peixe chegando. A gente não vai estar atrapalhando aí. Trabalhando aí, realmente, não dá pra estar dando tempo, né, pra gente. Mas a gente já conseguimos pegar um pouquinho da voz dele aí, um pouquinho da palavra dele. E, claro, mostrando esse peixe aí que está. Bonitaço aqui hoje aqui em Europapo. Coisa linda. Quinta-feira, dia 20 de maio. Peixe aqui já nas bancas. Tomara que também venha as tainhas, né? Que venham as tainhas. Coisa boa. Valeu!